Música Meu nome é Gisele e eu tenho uma dúvida com relação ao abdominal. Se ele serve mais para perder a gordura localizada ou só para definir a musculatura? Gisele, é o seguinte, o abdominal vai apenas tonificar e fortalecer a musculatura do abdômen. Para reduzir a gordura, o indicado é exercício aeróbico. O abdominal para perder barriga é mito, não existe. Para complementar o tema do nosso programa, que é sobre atividades físicas, eu conversei com o cardiologista Marcelo Dini, que explicou a importância de praticar exercícios para o nosso sistema cardiovascular. Doutor Marcelo Dini, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu começo lhe perguntando o que ocorre com o nosso sistema cardiovascular quando nós praticamos atividades físicas. Tudo bem, Emily? É um prazer falar no canal 15. Durante o esforço, durante a atividade física, o coração acelera, assim como também acelera quando a gente se emociona. Ele acelera para compensar o consumo de oxigênio que a nossa musculatura exige. Então ocorre a aceleração da frequência cardíaca, atingindo níveis, dependendo da intensidade do exercício, elevados. E a pressão se eleva também, durante o esforço. Falando em sedentários, então, pessoas que não praticam atividades físicas são mais propícias a ter problemas cardiovasculares? O sedentarismo, que é a falta de atividade física, é um fator de risco, mais um fator de risco para a doença cardiovascular, para infarto e derrame. Se estima hoje que no Brasil 70% das pessoas sejam sedentárias. Imagina, é um número altíssimo. Antigamente não existia quase pessoas sedentárias, porque a gente tinha que caminhar. Nosso organismo se desenvolveu. Tem 200 mil anos nós temos o nosso corpo hoje no planeta Terra. Durante esse tempo todo nós caminhamos. Há cerca de 50, 60 anos atrás, não se precisou mais caminhar com a adventa do automóvel. Mesmo andar a cavalo, que antigamente não tinha automóvel, se andava a cavalo, também é uma atividade física. Então, a exigência hoje para a atividade física é pouca, pequena. As pessoas que trabalham em cidades, em centros urbanos, não precisam quase de atividade física. E com isso veio o sedentarismo. Então, a gente tem que dar a volta, voltar atrás ao passado e praticar atividade física. Uma dica, então, que o senhor daria para os sedentários? Qualquer atividade mínima que seja, já é uma atividade física. Subir escadas, lavar roupa, caminhadas. Caminhada de 30 minutos. Essa questão do tempo é estranha, porque 30 minutos a gente pode estar parado ou caminhando. Então, a dica é caminhar. Ou qualquer atividade física ou outra, banal, como subir escadas ao invés de subir o elevador, por exemplo. Ir a pé para o trabalho. Se for perto, não for muito longe. O problema é que, às vezes, a pessoa tem essa questão do conforto e da praticidade. Às vezes, está muito quente, sua. Então, se torna um pouco, às vezes, difícil, dependendo do trabalho. Na primeira pergunta, o senhor respondeu que, às vezes, uma atividade é mais indicada do que outra, dependendo do coração, do sistema cardiovascular da pessoa. Então, quais são as atividades mais indicadas para as pessoas que têm problemas cardiovasculares? Atividade física intensa, só para uma pessoa que já tenha tido um exame do coração mais um pouco aprofundado, como um teste de esforço, etc. Mas atividade leve, como caminhada, se a pessoa não tem sintomas, a princípio é prescrito para qualquer pessoa. O ideal, sempre, então, é procurar um médico antes de começar a praticar atividades físicas. Se for uma pessoa acima dos 40 anos, hoje até as pessoas estão procurando já antes. Mas, a rigor, poderia ser uma atividade um pouco mais intensa, teria que ser visto através de um exame cardíaco, ao menos uma vez. Um exame, não é complicado, um exame simples. Então tá, muito obrigada, então, pela sua entrevista. As ordens, foi um prazer. Três maneiras diferentes de movimentar o corpo através da dança. Entenda por que esse tipo de exercício, além de ser benéfico à saúde, existe disciplina e dedicação, mas compensa em prazer. Dança de rua, de salão para terceira idade e de ritmos. Independente da música que toca ou da pessoa que dança, o importante é deixar o corpo sentir a vibração e se expressar através de movimentos. Quatro vezes por semana, este grupo se reúne para misturar atitude, disciplina e ginga em coreografias de dança de rua. O grupo Coração Urbano, ministrado por Rodrigo de Almeida, sua camisa durante dez horas semanais desde o ano passado. Influências da capoeira, das danças de salões aqui do Brasil e do frevo. É um pouco de tudo, só que essa dança toda é feita na rua. Exige uma disciplina, persistência, prática. Tem que gostar também, tem que ter paixão. Você vai se entregando corporalmente, você vai conhecendo o seu corpo, conhecendo o que você é capaz de fazer. Eu tenho muito mais fôlego, eu trabalho o dia inteiro no computador, numa gráfica. Eu ia ser uma pessoa sedentária, se eu ficasse só fazendo curso e trabalhando sentado, me colocou num caminho bem saudável. Nesta sala, a terceira idade mostra a disposição para se movimentar com leveza e alegria. Este grupo da terceira idade dedica duas horas da semana para cuidar do corpo e da alma. Saem de casa e se encontram no mesmo lugar para dançar. Eu adaptei exercícios físicos à dança, mas estamos fazendo exercício físico para todas as partes do corpo. O que é mais exigido é eles terem um bom condicionamento físico, a respiração principalmente. Eu gosto muito da parte dos alongamentos, que eu acho que nessa idade é o que a gente precisa muito. E aqui elas dizem que se sentem assim no meio de amigas, que esquecem de tudo, que elas ficam alegres. Ritmos como samba e axé embalam as coreografias dançadas nesta sala. Duas vezes por semana, este grupo dominado por mulheres libera o estresse do dia a dia com muito rebolado. O objetivo dessa aula é o bem estar, soltura corporal e diversão. Não precisa fazer igual a mim, não precisa fazer o passo igual o meu. Hoje as coisas na minha vida fluem com mais facilidade, eu levo tudo com mais calma. As pessoas têm uma sensibilidade ao ouvir a música, ela automaticamente gera uma sensação. Ela pode ser uma sensação afetiva, ela pode ser uma sensação motora. A música tem esse poder de automaticamente gerar uma sensação. E uma dessas sensações é o movimento. Então por isso que muitas pessoas ouvem a música e automaticamente já tem aquela coisa de sair dançando. Seja para encarar a dança com profissionalismo, para socializar com outras pessoas ou desestressar do trabalho. Adeque sua necessidade e movimente o corpo através da dança. Então eu estou aqui hoje para passar dicas de um café da manhã saudável. Eu vou começar com um sanduíche de pão integral, rico em fibras. Nesse sanduíche, então está indo margarina, do tipo cremosa, assim que tem menos gordura trans. Aqui a gente tem a opção do presunto. Esse é o presunto de peru defumado. Ele pode ser usado porque tem menos gordura. Então é bastante nutritivo. E uma fatia de queijo branco, pode ser minas ou ricota. Então para completar o pãozinho, que é o carboidrato, que tem uma proteína. A gente pode tomar um iogurte e um copo de suco, que pode trocar pela fruta. Ou então comer uma fruta. Um meio, uma louca paia, uma banana, uma maçã. Outra opção de café, no lugar do iogurte a gente pode tomar o leite puro. Pode misturar nesse leite umas duas colheres de sopa de granola, aveia ou linhaça. Outra opção para quem não gosta do leite puro, assim, gosta de tomar um cafezinho preto, que é bem tradicional do brasileiro. Então, para não diminuir a quantidade de fibra, para continuar tendo fibra na sua alimentação, ele pode comer uma frutinha que nem uma bananinha, assim. Pode tomar com uma... Colocar uma colherinha de granola. E se quiser, dá para dar uma doçadinha com um pouquinho de mel. Um açúcar mascavo, que fica bem interessante. Então, essa é uma opção de café saudável para começar bem o dia. E depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre a acupuntura, uma técnica milenar que tem ajudado muita gente a melhorar a qualidade de vida. A acupuntura surgiu para mim como o melhor tratamento que eu tive. Eu sou prova disso, sabe?